Vocês tem que estar com atenção Vai vamos lá mais rápido Duarte Bora lá mais rápido Essa recepção A bola não pode fugir dos pés Vai Breno Bora Tomás Vai lá mais rápido Vai lá Alexandre Vai lá esse cabeceamento Esse cabeceamento Vai fazer isso mais rápido Afonso Bora 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 Mais rápido Oliver Estamos lentos Oliver Alexandre esse passo é o que Está muito brincalhão Oliver Bora mais rápido Está com atenção Está com atenção Vamos lá Afonso Vai Alexandre Bora lá mais rápido Bora Passa a bola para o lado Passa a bola para o lado Não vai embora